Vem, vem, fui... Ah, que sim! Ah, que sim! Caminhadazinha desgraçada, 15 quilômetros. Onde é que o senhor bora? De onde eu vim isso. 15 quilômetros o senhor veio carregando esse câmbio? 15 quilômetros carregando esse câmbio. Promessa, é? Não, é pobreza mesmo, senhor. Que horas são aí? 4 e 20. É, faz 20 minutos que eu saí de onde eu moro, isso. Puxa, você veio depressa. Não, não passei dos 80 quilômetros. Segura aí, segura aí. Se não fizer assim, não há sapato que aguente os negócios. Mas também não tem problemas que... Daqui pra frente eu vou de ônibus. E o cano? Comigo, isso? Vai. O senhor pretende entrar num ônibus com esse cano? Ué, vai comigo, vai juntos. O senhor é louco, é? Não, senhor. Fui. Tive alta ontem. Vai, 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 vai. Liberado. Mas óbvio, sim. Fala, meu pensado. Entrar num ônibus com um cano desse tamanho, entra fácil. Entra fácil. Isso é uma piada, não? Piades? O que que é piades? Isso aí é uma piada. Nossa, pode ser piades. Mas o que é cano é? Tá aqui, ó. Convide-se. Quando eu contar isso pro pessoal lá em casa, eles vão morrer de rir. Ah, eles vão morrer de... E se o cano entrar? O que que o senhor vai contar em casa? Quero ser mico de circo só entrar num ônibus com esse cano. Começa a fazer... Começa, começa a se coçar. Aqui, você vai ver. Opa, boa. Teimosos estabilicídios. Eu tô tranquilo. Pois olha aí. Eu pago pra ver. Quer apostar? Aposto. Vamos fazer apostas. Sem cruzeiros. Tá valendo. Eu também. Quero ver. Tá valendo. Sem cruzeiros. Tá aqui, olha aqui. Sem cruzeiros. Tá aí. Sem cruzeiros. Quem aposta mais? Olha aí, minha gente. Moleza de bora, com o trabalho de carne, todo mundo apostando aí. Quem vai? Nova Aleida e que lindas. Todo mundo apostou? É, sem zinho. Vai aqui. A grana toda na mão da senhorita, isso aqui. Aí. Segura aí, criança. Olha lá. Lá veio onde? Agora que eu quero ver. Já viu, né? 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 Obrigado.